Bomba! Bruna Marquezine e o Neymar se separaram. O Brasil inteiro já sabe. Agora, como está a Bruna Marquezine hoje? A gente se encontrou, a TV falou, encontrou a Bruna Marquezine. Ela vai falar, vai assumir o fim do namoro com exclusividade. Mas ela tá triste, ela tá... Como é que ela tá, né? Você vai saber como ela tá agora. Bruna Marquezine chegou esbanjando beleza e muita sensualidade em um evento que aconteceu em São Paulo por uma causa nova. Bruna, como é que é pra você representar essas crianças? A Síria, conta um pouco pra gente. Eu já sou parceira da IKMR há quase três anos já. Eu já sou parceira deles e já me considero parte da IKMR. Então, eu achei muito legal a ideia, a iniciativa. Fiquei feliz de poder, mais uma vez, participar e ajudar. E acho que é uma forma interessante, né, de trazer a atenção das pessoas pra esse assunto e de também ajudar a IKMR, que precisa muito da nossa ajuda. Tá. Você sabia que eu comeu quatro brigadões? Cinco. Você comeu cinco? De férias, Bruna contou à nossa equipe quando vai dar o ar da graça de novo nas telinhas. Férias da televisão, porque eu continuo trabalhando. Eu tô aproveitando o final de semana, quatro, cinco dias pra ir pra praia, pra conseguir relaxar, porque eu não parei desde que terminou a novela. Mas, provavelmente, esse ano eu não volto pra TV. Mas vem filme por aí? Não, não. Esse ano eu não tenho nenhum grande projeto de televisão ou de cinema. Mas aí tô fazendo outras coisas mais pontuais. Sem mimimi, Bruna. Essa foi a primeira vez que falamos com você desde que terminou o seu namoro com o Neymar. Solteira, tá feliz? Tô ótima, graças a Deus. E como foi essa semana para a Bruna depois dessa notícia? Afinal, você e Neymar foram um grande assunto. Foi ótima, foi tudo certo. Foi normal. Tá curtindo? O quê? A vida de solteira. Eu tô curtindo a vida. Neymar também. Ele exibiu suas mais novas tatuagens. É o Homem-Aranha e o Batman. Mas e a amizade com o Neymar? Permanece? É possível? Gente, essa noite eu acho que a gente tá falando de uma causa tão maior pra gente ficar se prendendo a coisas tão pessoais e pequenas. Bruna Marquezine ainda foi questionada sobre morar fora do Brasil. Eu tenho muita vontade de passar um tempo fora, de estudar, eu acho que foi uma coisa que eu não tive a oportunidade, nunca fiz um intercâmbio, não tive essa oportunidade. Então eu tenho vontade de morar fora um tempo, principalmente pra estudar e eu acho que viajar, conhecer culturas novas, lugares novos, isso tudo abre muito a nossa visão e eu acho isso muito importante. Ok, vamos mudar de assunto. Que tal o corpo? Afinal, tem gente gostando, tem gente que não. E aí, como você lida quando falam que você tá magra demais? Eu não vejo... Não. Eu só... Hoje, isso já não me machuca mais a ponto de me odiar, de detestar meu corpo, de me olhar no espelho e ver uma coisa que eu não era. Ou de enxergar defeitos que eu não tinha enxergado até o outro apontar. E continuou. Como me machucou me comparar com outras mulheres? Imaginei, imaginei. Como o meu meio é competitivo e é um meio de muito ego, como isso machuca a gente? Bruna Marquezine quer servir de exemplo para outras garotas como ela é de verdade. Isso eu já editei lá no passado, muita foto minha pra postar no Instagram. Hoje em dia eu não edito de jeito, de forma alguma. Muito bem, Bruna. Quantas vivem uma mentira até hoje? Parabéns por pensar assim. Ok, ok. Agora um recado legal para você. Uma dica boa, hein? Faça sua inscrição agora no canal do YouTube da RedeTV. Estão vendo aqui, ó. Você vê todos os programas da RedeTV, o TV Fama, as bombas do TV Fama. Agora no canal do YouTube da RedeTV. Com você, eu aumento, mas não invento.